Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos que estão nos assistindo e também aos telespectadores que estão assistindo e nos ouvindo. Eu vi os servidores aqui da fundação. De fato, a gente acompanha o trabalho deles. É um trabalho sem uma recompensa. Eu sei que muitos daqueles jovens já saíram e estão hoje recuperados graças ao trabalho que eles têm feito, mas falta muito ainda. E, sem incentivo, fica difícil o trabalho. É que nem os professores. Tem professor que trabalha cedo, à tarde, à noite, para se alimentar, porque, pelo que ganha, fica difícil. Mas eu tive... Nós temos aqui em Araquara vários lugares excelentes para você fazer caminhada, crianças, adultos, idosos, jovens, parte de esportiva. Temos o Parque Infantil, Jardim Botânico, Pinheirinho, Praça Roque José Ágil. E temos também o Jardim Público e outras praças. Mas eu quero falar de alguns moradores que me procuraram para a gente verificar o Parque Infantil o Leonor Mendes de Barro. É uma das melhores praças de Araquara. Mas muita coisa tem que ser feita. Estive lá, essa semana, a gente precisa ter reparo naqueles bancos. Aí culpa o prefeito, culpa a prefeitura, mas os vândalos têm acabado com tudo. Então, não sei se aqueles bancos de madeira têm que ser substituídos com um banco de concreto, porque aqueles idosos têm banco que não têm condições de você sentar. Tem também o problema dos pássaros. Eu sei que a briga tem trazido muitos problemas naquela praça, as fezes dos pombos, dos pássaros, enfim, o mau cheiro. Então, tem que pedir para o secretário de obras do meio ambiente para uma preocupação na lavagem de duas, três vezes por semana. Sei que se torna difícil, mas precisa ser conservado, porque ele é criança, é pessoas grávidas que circulam naquela região. E problema do toxoplasmose. Então, isso é coisa séria. Eu sei que o prefeito, ao mesmo tempo, tem que cumprimentar o prefeito, que nessa semana, foi inauguração, semana passada, do Centro de Adoção Permanente Cão Gabriel. Ficou muito lindo. Tenho que cumprimentar o secretário de meio ambiente, o Zé Antônio, que se dedicou. Enfim, toda essa comunidade que trabalha com o cão, hoje ficou muito lindo aquele... E precisa ser conservado. Se nós deixarmos daqui um mês, dois meses, a situação também se torna difícil. Estive também no Jardim Botânico. E eu gostaria que você se fizesse atento em alguns locais, também a solicitação de alguns moradores que frequentam aquele lugar. Aqui é esse aparelho que inaugurou há pouco tempo, Juliana. Tem uns que já estão danificados. Danificado por quê? Culpado foi quem colocou, culpado é a secretaria. Não, é vândalos que vão lá. O que está faltando? Fiscalização. Então, mais uma vez, seu prefeito, a guarda municipal tem que estar presente. Um ou dois funcionários não vão tomar conta do Jardim Botânico. Tem gente caminhando lá dentro de moto e de bicicleta que é proibido. E não pode. Então, está faltando uma fiscalização. Do lado do banheiro, do lado do banheiro feminino, eu gostaria que vocês vissem a erosão que está, um buraco tremendo. Banheiro sem maçaneta. Um buraco tremendo, se cair em dois metros de profundidade do lado do banheiro, tem que ser interditado imediatamente aquilo lá. Que é a senhora idosa que vai lá, do lado do banheiro, do lado do campo. O campo de futebol, muito lindo. O time da Ferroviária, outros times já estiveram lá. E hoje, aquele campo, Jair Martinelli, está sem irrigação. Foi tirado tudo em irrigação. Nem borracha para molhar o campo. Somente duas escolinhas que vão duas vezes por semana com 30 meninos. Podia ser usado bem melhor aquela área lá. Tem banheiro que a bacia foi arrancada, quebrada. Então, não é crítica ao secretário, ao prefeito. Mas precisamos ter mais manutenção. São Carlos agora contratou presidiário. Como nós temos lá na secretaria, eu contratei 21 do CR, que presta um serviço maravilhoso. Vamos contratar pessoal do CR, que custa, o custo é barato, é um salário mínimo, sem cargos sociais. Eles estariam lá limpando, cuidando. E para eles seriam bem, um benefício maior. Que cada três dias de serviço, tem um dia de benefício. Então, é uma sugestão que eu dou. São Carlos fez agora para a limpeza pública de São Carlos. Temos o que fazer em Araraquara. O que é bom, vamos imitar. Araraquara foi uma das primeiras cidades de contratação. Vocês de Rebelão Preta podem perguntar para a Darcy, que ela veio aqui ver. Então, o Kassab veio também perguntar como nós fizemos. É tão fácil. Eu contratei 21 presidiárias do CR feminino, mas exigi que nenhuma morasse em Araraquara, tinha que ser de outra região. Porque tem vínculo com as pessoas. Então, deu resultado. E eu posso dizer para vocês que a maioria, quase 100%, 90% foram recuperadas. E gente que trabalha hoje no município não foi mais embora. Também, senhor presidente, centro de hemodiálise. Eu acho que essa casa esteve presente, quase todo mundo, os vereadores esteve lá. Um modelo para o Brasil. O centro de hemodiálise, um prédio de 2.560 metros quadrados de obra. Área construída. A capacidade de 500 pacientes por mês. 7.500 sessões de hemodiálise. 90.000 atendimentos por ano. 85% de pacientes do SUS. 75 pontos de hemodiálise. Nós só temos que cumprimentar o Zé Luiz Saab e também o professor Ângelo Longo e os cinco médicos especialistas. E nós soubemos lá que estava quase Araraquara perdendo para Matão. Não tem cabimento, pessoal. Essa casa tem que fazer um movimento. Sim. E partir da mesa que nós cobramos. Que não podemos de maneira nenhuma perder. É modelo no Brasil hoje. A hemodiálise aqui. 2.570 metros construído. Um trabalho maravilhoso. Um trabalho de primeiro mundo. É modelo. Não tem lugar no Brasil igual a hemodiálise de Araraquara. E atende 20 cidades. Então, isso é referência para nós. E nós temos que lutar. Porque eu vi cidade, como Ibitinga, brigando que não pode sair de Araraquara. E essa casa tem que fazer o movimento. Eu acho que deveria partir o requerimento da mesa, com a assinatura de todos os vereadores, e cobrar o Ministério da Saúde para tomar providências que não chegavam uma hora. E como o Tarde Maranhão, ontem ele assumiu, daí um pouquinho saiu. E eles trabalham desse jeito. E nós temos que nos preocupar, sim. Porque alguma coisa nós não podemos deixar acontecer, principalmente a hemodiálise, que hoje atende 20 cidades e o trabalho maravilhoso que é feito em Araraquara. Coisa de primeiro mundo. Obrigado. Boa noite.